Olá, o Expressão está começando na nossa PRP TV e a gente começa o programa de hoje com um clipe fantástico da banda Vértice, lançamento no Expressão. Vamos conferir. Música Como você deseja se equilibrar? Penso em quartos congenalas abertas, manter a distância do que tem essa, buscando verdades e mentiras vazias. Sem perceber o que é certo ou errado, não é que as cores só mudam os dois, seguindo em frente, nascem as tortas do defamado. Música 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 Música